A paz do Senhor Jesus queridos, sempre vale a pena esperar o agir de Deus, ainda que tudo lhe diga que o fim da sua história vai ser de fracasso, se preciso for, Deus vai mudar cenário, mas você não vai sair envergonhado desta peleja, amém? A Bíblia nos relata lá em Juízo capítulo número 4, que depois de 20 anos sendo oprimido pelo rei de Canaã, Deus olhou para uma mulher chamada Débora e disse, é tempo de libertação, manda o meu povo se levantar e sair à peleja. A Bíblia nos relata que ela foi juntamente com Baraque e o seu exército para guerrear contra os seus inimigos, porém os inimigos tinham 900 carros de ferro, isso era a maior potência que um exército poderia ter naquela época, era o maior poder que alguém poderia possuir para destruir os inimigos que viessem contra a sua vida, Mas a Bíblia diz que Israel não tinha carros de ferro, mas tinha o Senhor do seu lado para lhe dar vitória, e quando em um lugar chamado Ribeiro de Kizom, eles começaram a guerrear, a Bíblia nos diz que de repente, abriu-se os céus e começou a chover, uma guerra em um ribeiro seco, era vantagem para os carros de ferro do inimigo, Mas quando a chuva começou a molhar a terra, e começou a fazer lama naquele lugar, aquilo que era pesado, que era grande, que era vantagem, passou a ser vulnerabilidade, aquilo que era força passou a ser fraqueza, e os carros de ferro do inimigo começou a atolar na lama, e começou a quebrar, e o Senhor começou a dar vitória, Porque quando Deus quer dar vitória aos seus se precisam for, ele muda até o cenário, e a Bíblia diz que naquele dia os inimigos foram derrotados, e o povo de Deus levantou a bandeira da vitória, Olha só o que Deus manda te dizer hoje, talvez o inimigo veio com força contra a tua vida, com carros de ferro, sem tamanho e sem medida, mas o Senhor manda te dizer, não te preocupa, Porque aquilo que hoje é força pra ele vai ser fraqueza, aquilo que hoje é vantagem, vai ser desvantagem, porque assim como Deus fez chover naquele lugar, E fez molhar aquela terra, virou lama, e atolou o inimigo pra dar vitória ao povo de Deus, Deus manda te dizer, eu vou fazer chover, eu vou fazer a terra seca virar lama, E aquilo que é grande e pesado vai ficar atolado, aquilo que era fortaleza do inimigo contra a tua vida vai ser a maior fraqueza dele, Deus vai mudar o quadro, Deus vai inverter, Deus vai agir e mostrar que você não obtém vitória pela força da tua mão, mas obtém vitória pela força da mão dele, Apenas confia e obedeça a voz do teu Deus, não tema esta luta que tem se levantado, não tema esta peleja que tem vindo contra a tua vida, Não tema os carros de ferro do inimigo, é vantagem até o dia em que Deus fazer chover, e o carro começar a atolar no meio da lama, E Deus começar a ser glorificado na tua vida, não te preocupa, não existe fortaleza do inimigo que Deus não venha colocar por terra, Não existe vantagem do inimigo que Deus não venha envergonhá-lo, porque o inimigo pode ter até as suas armas pra usar contra a tua casa, Contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua história, mas você tem o nome do Senhor, E este nome é muito mais poderoso do que qualquer arma, e qualquer armadilha que o inimigo venha fazer contra a tua vida e contra os teus, Não te preocupa, Deus está mudando o cenário, você não vai ser envergonhado, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua história, E ele vai mostrar que ele é fiel, confia, se preciso for vai chover, vai ter lama, mas o carro do inimigo vai quebrar, E ele não vai conseguir te destruir, porque o Senhor já te deu a vitória, Guarda esta palavra no teu coração e glorifica o nome do teu Deus, amém?